Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, mais uma peça aqui, ó, maravilhosa, tá? Uma blusa estilo Bata. Mas antes de iniciarmos aí o nosso vídeo, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos. Na confecção dessa peça aqui, eu utilizei o barbante de numeração 4, uma agulha 5,5, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria ou de mão, como vocês conhecem aí, uma fita métrica. Quem tiver marcador pode estar utilizando, quem não tiver, utiliza uma linha aí na cor diferente, que é só pra fazer as marcações aqui, ó, do ombro e buraquinho aqui da manga. Trabalhei com fio de numeração 4, mas vocês vão poder estar trabalhando com fio da preferência de vocês. Porque nós vamos trabalhar com medida, hein? Essa peça aqui, a pessoa tem 90 centímetros de busto, tirei aquela circunferência, dividi no meio, consegui 45 centímetros. Vou trabalhar 45 centímetros de correntes. Então, esse número de correntinhas aí não vai importar pra gente, o que vai importar é essa medida. Conseguimos a medida, vamos trabalhar com correntinhas até conseguir esse tamanho. Tá ensinando vocês aí os pontos numa amostra, mas volto aqui pra gente estar fazendo a costura na peça de tamanho original. Depois do busto, ele começa com esses pontinhos aqui. Não fiz muito rodada não, mas quem quiser pode estar deixando mais rodadinha. Vocês vão iniciar aí, ó, do jeito que vocês estão acostumados a iniciar. Fio 4, agulha 5,5. Faço aqui, ó, meu nozinho. E vou fazer aqui algumas correntes. Fiz aqui, ó, as minhas correntes. Seguro aqui a última correntinha. Faço mais duas. Depois, dou a laçada e vou trabalhar essa carreira com meio pontos altos. Puxo tudo. Laçada, venho aqui, ó, na nossa corrente. Passei a agulha, puxei a alcinha. Laçada, puxo tudo. Então, nós vamos trabalhando assim, ó, com meio pontos altos até o finalzinho da nossa carreira. Se não gosta de trabalhar com meio pontos altos, pode estar fazendo aqui, ó, pontos altos normais. Então, ó, vamos trabalhando aqui, ó, laçada e vamos, passa a agulha aqui e vamos fazendo os nossos pontinhos. Mostrar pra vocês. Colocando, ó, sempre a correntinha de frente pra gente, tá, ó. Pra ela não ficar dobradinha. Desse modo. Fiz aqui, ó, a minha carreira. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Faço mais uma correntinha de separação. Laçada, laçada. Vou pular esse primeiro espacinho. Pulo o segundo. No terceiro, eu vou fazer o ponto alto duplo. Coloco a agulha, laçadinha. Quatro alcinhas. Puxo dois. Puxo dois. Puxo tudo. Laçada, laçada. Volto, ó. Vou cruzar o pontinho. Volto naquele pontinho aqui anterior que a gente deixou sem fazer. Passo, ó. Puxo dois. Puxei e vou fazer aqui ponto alto duplo cruzando no nosso pontinho. Vou mostrar pra vocês como vai ficando. Fiz o ponto alto duplo. Laçada, laçada. Pulo um. No segundo pontinho, eu faço ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto aqui, ó, nesse pontinho que eu deixei de fazer e faço meu ponto alto duplo cruzando ele. Vou mostrar pra vocês. Vai ficando assim, ó, cruzadinho. Laçada, laçada. Do ladinho desse ponto cruzadinho, ó. Tá vendo? Vocês tem que observar que aqui ainda tem o ponto. Então, nesse espacinho aqui, vocês vão fazer o ponto alto duplo. Vai ficando assim. Laçada, laçada. Depois desse ponto alto sozinho que vocês vão fazer, ó. Pulo esse no próximo que eu faço ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto pra esse pontinho sozinho e faço aqui o nosso X. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Laçada, laçada. Venho pro próximo espaço e faço ponto alto duplo. Laçada, laçada. Pulo um, venho no próximo ponto alto duplo. Laçada, laçada. Venho nesse pontinho que eu deixei, ó, sem fazer e faço, ó, o X. Passei, ó, cruzei o pontinho. Olha, dou uma esticadinha. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Laçada, laçada. Fiz o Xzinho. No próximo espaço eu faço ponto alto duplo sozinho. Laçada, laçada. Depois desse pontinho que eu vou pular um de base, venho pro próximo e faço, ó. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto, ó, nesse pontinho que eu deixei aqui sozinho e faço o meu Xzinho. Vou mostrar pra vocês como que vai ficando, ó, tá vendo? Laçada, laçada. Nesse próximo espacinho aqui, ó, ponto alto duplo. Laçada, laçada. Pulo um, venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto, ó, no pontinho sozinho. E faço o Xzinho. Desse modo, tá vendo? Vai fazendo um Xzinho. É um ponto sozinho, um Xzinho, um ponto sozinho, um X. Finalizei aqui a carreira. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Faço mais uma aqui de espacinho. Viro o trabalho. Então, nós vamos trabalhar assim, ó. Onde tem o Xzinho, nós vamos fazer o X. Onde tem o ponto sozinho, nós vamos trabalhar o ponto sozinho. Aqui, ó, tem o Xzinho, não tem? Então, nós vamos fazer, ó, laçada, laçada. Vamos pular o primeiro espacinho. Vamos pular esse espacinho. Pular esse ponto. No próximo ponto, eu faço ponto alto duplo. Olha. Aqui nós temos o X. Deixei esse pontinho sem fazer. Faço aqui as laçadinhas do ponto alto duplo. Venho no pontinho que eu deixei de se fazer. E faço ponto alto duplo. Fazendo aquele cruzadinho. Ponto alto duplo sozinho. Então, nós vamos fazer, ó, ponto alto duplo sozinho. O X. Laçada, laçada. Pulo o primeiro, venho pro segundo. Faço ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no pontinho que eu deixei de fazer. E faço, ó. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Ponto alto duplo sozinho. Então, faço aqui, ó. Meu ponto alto duplo sozinho. O X. Laçada, laçada. Pulo um. Venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto pra fazer o X. Laçada, laçada. Ponto alto duplo sozinho. Vou fazer aqui, ó. O meu ponto sozinho. O X. Laçada, laçada. Pulo um. Venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no pontinho que eu deixei de fazer. E faço o nosso X. Ponto alto duplo sozinho. Faço ele aqui, ó. Sozinho. O X. Pulo um. Venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no pontinho que eu deixei de fazer. Pra nós, gente, tá fazendo o nosso X. Laçada, laçada. Ponto sozinho. Ponto sozinho. Laçada, laçada. O X. Pulo um. Venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Faço aqui o nosso X. Voltando, ó. No pontinho que a gente deixou de fazer. Uma corrente. Venho aqui, ó. Na quarta correntinha. E vou fazer meu ponto alto duplo. As carreirinhas vão ficando desse modo. Com esse detalhezinho aqui. Então, eu fiz... Cinco carreirinhas dessa daqui. E de volta, cinco carreirinhas, tá? Depois, nós vamos passar pra carreira de pontos altos. Fizemos cinco carreiras. E agora, eu vou começar aqui, ó. Explicando pra vocês as carreiras de pontos altos. Um total de nove. Precisa fazer mais? Ótimo. Precisa fazer menos? Ótimo. Faz menos. Fiz aqui, ó. Três correntes. Laçada. Vou pular esse primeiro. Vem aqui, ó. Pra nossa correntinha. E faço o ponto alto. Puxo dois. Puxo tudo. Laçada. Vem agora aqui, ó. No ponto alto duplo. Faço meu ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, ó. Por toda a carreira. Pontos altos. Como aqui nessa sequência aqui de pontos não tem correntinha. Só tem correntinha no início e no final. Vocês vão trabalhar, ó. Todos os espacinhos, tá? Todos os pontinhos vocês vão fazer. Mostrar pra vocês. Olha, desse modo. Sobre cada ponto alto duplo. Nosso ponto alto normal. Então, eu vou fazer assim, ó. Até o finalzinho da carreira. Chegando aqui, ó. Na quarta correntinha, vou fazer meu ponto alto. Finalizei, ó. Carreira. Ficando desse modo. Vou iniciar aqui a próxima com vocês. Vocês vão iniciar sempre desse jeito, tá? Três correntes. Viro o trabalho. Trabalho esse espacinho que eu não faço. Venho pro próximo e vou fazer, ó. Ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Finalizei aqui a nossa segunda carreira. Nós vamos fazer um total de nove carreiras. Se precisar fazer mais, pode estar fazendo. Se precisar fazer menos, pode estar fazendo. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Com esse pontinho aqui. É o mesmo pontinho lá de cima. O pontinho X. Só que não tem aquele ponto sozinho, não. Faço, ó. Uma carreira com um pontinho X. Uma carreira com dois pontos altos. Separando aqui, ó. Com uma corrente. Carreira de ponto X. Carreira de dois pontos altos. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Essa parte aqui, depois do busto. Desse modo. Se vocês quiserem mais rodadinho, pode estar aqui, ó. Colocando duas, três correntinhas. Eu, como eu queria uma peça mais retinha. Eu fiz só uma corrente. Fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Se vocês quiserem, pode estar fazendo mais. Os altos duplos, tá? Quatro correntes. Uma de separação. Laçada, laçada. Vou pular esse primeiro aqui, que faz parte das correntinhas. Puro o segundo, venho no terceiro. Faço meu ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no nosso pontinho que a gente deixou de fazer. Pra estar fazendo o nosso X. Olha, desse modo. Uma corrente. Laçada, laçada. Vou pular um de base, né? Esse aqui é o de base. Vou pular um, que é o pontinho que eu deixo sem fazer. E no próximo, eu faço ponto alto duplo. Porque nós vamos deixar um pontinho sem fazer. Esse aqui ainda é do X, tá? Então, ó. Laçada, laçada. Volto no nosso pontinho que a gente deixou sem fazer. Nós deixamos dois. Mais um, a gente vai usar. Olha. Vai ficar só um sem fazer. Uma corrente. Novamente, ó. Laçada, laçada. Esse espacinho aqui, ó. Faz parte do nosso pontinho aqui, tá? Não se esqueça disso. Então, esse aqui não conta. Então, eu vou contar um, dois, três. Pra estar fazendo ponto alto duplo. Essa primeira carreira aqui, a gente tem que ter mais um pouquinho de atenção por causa disso. Mas, depois, dá tudo certo. Laçada, laçada. Volto no nosso pontinho, ó. Fazer o nosso X. Vocês vão vendo, ó. Que vai ficando só um pontinho sem fazer. Laçada, laçada. Olha. Esse espacinho aqui é do nosso X. Um, dois, três. Laçada, laçada. Volto um. E faço o meu X. Uma corrente. Laçada, laçada. Vem aqui, ó. Um, dois, três. Faço meu ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto o nosso pontinho. Tá vendo? Uma corrente. Laçada, laçada. Pulo um, pulo dois, pulo três. Vai sobrar pontinhos aqui, porque a gente não fez a quantidade de pontos aqui que a gente precisava, tá? Foi uma quantidade aqui, ó, aleatória. Laçada, laçada. Volto, ó. E faço aqui, ó. O meu cruzadinho. Eu vou terminar como nós iniciamos. Com um pontinho alto. Aqui nós fizemos correntes. Aqui nós vamos fazer o ponto alto duplo, ó. Uma corrente. Laçada, laçada. Vem aqui, ó. Na nossa terceira correntinha e faço meu ponto alto duplo. Olha, vai ficando desse jeito, tá? Agora eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Uma de separação. E agora eu vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos altos duplo. Normalzinho. Um do ladinho do outro, ó. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Ponto alto duplo. Uma corrente. Venho pro próximo X. Faço o primeiro ponto. E faço o segundo. Uma corrente. Laçada, laçada. Venho pro próximo X. Faço os dois pontos altos duplos. Uma corrente. Venho aqui pro nosso Xzinho. Faço o primeiro ponto. Laçada, laçada. Segundo ponto. Uma corrente. Laçada, laçada. Primeiro ponto. Faço aqui meu ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Uma corrente. Laçada, laçada. Venho aqui no nosso X. E vou trabalhar. Dois pontos altos duplo. Uma corrente, laçada, laçada. Venho aqui, ó. Na quarta correntinha. E vou finalizar a carreira. Ficando desse modo. Agora, nós vamos voltar pra essa carreira aqui, ó. Do X. Quatro correntes. Uma de separação. Viro o trabalho. Laçada, laçada. Laçada, pulo o primeiro. Venho pro segundo pontinho. Faço ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no nosso pontinho aqui, ó. Que a gente pulou. Pra fazer o X. Uma corrente. Laçada, laçada. Pulo esse pontinho. Venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no pontinho que eu deixei sem fazer. Pra gente fazer o X. Laçada, laçada. Pulo um. Venho pro próximo. Ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto no pontinho que eu deixei de fazer. Uma corrente. Laçada, laçada. Pulo o primeiro. Venho pro segundo ponto. Faço ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto pra fazer o pontinho que eu deixei. Uma corrente. Laçada, laçada. Pulo um. Venho pro próximo ponto. Faço aqui ponto alto duplo. Laçada, laçada. Volto. Pra gente fazer o nosso X. Uma corrente. Laçada, laçada. Um. Venho pro próximo. Faço aqui, ó. Meu pontinho alto duplo. Laçada, laçada. Volto. Pra fazer o X. Uma corrente, laçada, laçada. Venho aqui, ó. Na quarta correntinha. Pra gente tá fazendo aqui, ó. O meu ponto. Então, nossas carreiras vai ser assim, ó. Ponto X. Dois pontos altos. Ponto X. Dois pontos altos. Eu fiz um total de sete carreiras. Querem fazer mais? Podem fazer mais. Se quiserem até fazer um vestido. Podem estar indo fazer o vestido. E aqui, ó. Vou aumentando essas correntinhas, tá bom? Que aí ele vai ficando mais rodadinho. Vou fazer aqui, ó. As minhas duas partes. E já volto. Mostra aqui o ponto. Que ele vai ficando desse jeito aqui, tá? Olha. Aqui é a parte do pescoço. E aqui vocês vão descer. Eu já volto aqui com as minhas duas partes prontas. Pra gente tá fazendo a costura. Bom, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. A parte dos ombros, eu coloquei 11 centímetros de cada lado. E costurei com a agulha de mão. E a lateral aqui da nossa blusa, eu deixei 23 centímetros pro buraquinho da manga. E costurei o restante, tá? Eu perdi essa parte do vídeo. Então, eu vim falar aqui com vocês o que que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tem bastante vídeo aí no meu canal onde eu ensino a fazer a costura. Essa costura aqui das laterais e dos ombros, tá? Espero ter ajudado. Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que eu volto explicando pra vocês o que eu fiz. Então, já finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.